É o TS, tá? É o TS, tá? É o DJ TN Beat, vida! Apoia a mão, apoia a mão no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão É o TS, tá? É o TS, tá? É o DJ TN Beat, vida! Cê acha que cê é bom? Para cá, para com a mão no chão E pina o budão Para cá, para com a mão no chão E pina o budão Pretinha, loirinha, ruivinha do budão Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão Pretinha, loirinha, ruivinha do budão Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição Põe a mão, põe a mão, põe a mão no chão Põe a mão, põe a mão, põe a mão no chão Elas tão gravando e tão jogando na internet, não tem jeito